Fala pessoal, vamos lá iniciar mais um PNLCast. Nesse PNLCast, vou responder uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é como se intitular? Silas, eu acabei a formação de Practitioner, a formação de Master, como que eu me intitulo então? E você pode se intitular simplesmente de PNL Practitioner, ou se você finalizou o Master, você pode também se intitular Master em PNL Practitioner. Então, PNL Practitioner ou Master em PNL Practitioner, se você tiver o Master. Entretanto, algumas pessoas pensam, não, mas esse nome é pouco conhecido, muitas pessoas às vezes que não sabem o que são, ou tem dificuldade em pronunciar, então você pode colocar praticante da PNL também, eu sou praticante da PNL, ou sou reprogramador mental, são formas de você se intitular. E onde que você pode colocar isso? Você pode colocar no seu Instagram, no seu cartão de visita, na entrada do seu escritório, na sua sala de atendimento, em materiais gráficos, site, e qualquer outro local onde você acredita que você consegue divulgar ali o seu nome e divulgar a sua profissão. Entretanto, é muito interessante a gente ressaltar uma coisa, normalmente títulos, títulos não vendem. Se você quer realmente viver dessa profissão, você precisa se perguntar como que você pode fazer para captar clientes. E a sua apresentação pode agregar muito nisso. Então, você pode simplesmente focar no seu título, eu sou PNL Practitioner, eu sou praticante da PNL, ou você pode aproveitar e enfatizar os problemas que você resolve. Então, falar dos títulos é bom, mas se você quer realmente vender, além de falar dos títulos, eu recomendo que você fale também, quando alguém perguntar, ou se houver espaço para você falar sobre isso, onde você for anunciar, que você fale dos problemas que você soluciona também. Então, é interessante você falar, olha, sou PNL Practitioner, trabalho ajudando pessoas com mudança de comportamentos destrutivos, com desenvolvimento emocional, ajuda as pessoas a lidar com a raiva, com ansiedade, com o estresse, ajuda as pessoas a melhorar o relacionamento, com familiares, por exemplo, ou seja, focar na transformação que você gera. Porque se você falar somente o título, é muito provável que as pessoas cheguem e simplesmente, o que é PNL? Talvez você responda isso racionalmente, PNL é o manual do nosso cérebro, PNL ajuda a gente a reprogramar as nossas crenças. Entretanto, isso não vende, isso não traz clientes para você. É interessante você trazer por essa perspectiva, onde você aborda profundamente o que você vai gerar de transformação na vida da pessoa. Porque se você fala do que você pode trazer de transformação, de resultado para a pessoa, você desperta o interesse, talvez ela olhe para você e fale, nossa, eu estou vivendo uma situação assim, assim, assado, será que a PNL pode ajudar? E aí sim você consegue atrair a pessoa para uma sessão. Não, vamos fazer assim, vamos fazer uma sessão experimental, onde você vem, conhece o meu trabalho, e a gente aplica uma ferramenta da PNL para você ver, para você entender, ver como que ela funciona na prática e buscar essa transformação que você deseja. Então você consegue utilizar a sua apresentação como uma forma de atrair clientes. E aí esse que é o foco. Não somente falar, eu sou o PNL practitioner, mas falar também, sempre que possível, abordar a transformação que você gera na vida da pessoa. Dessa forma você desperta mais interesse e aumenta as chances da pessoa virar o seu cliente. E é isso, um grande abraço.